Ai, caralho, mano. Quando eu moro em casa, caralho. Ah, foi, mano, bons momentos, na verdade, porque era moleque, tinha uns 16, 17 anos e queria ir para São Paulo só para andar de skate. Estava com todos os meus amigos e a gente passava várias noites ali andando de skate todo dia na Estação Conceição, só bons momentos. Conheci o Ike quando eu comecei a pegar uns tênis na DC do Brasil e eu estava ficando lá em São Paulo, na casa de uma amiga nossa, a Priscila. E aí o Ike tinha acabado de chegar em São Paulo também e ia ficar na casa dela. Só que ela não estava lá e só eu estava na casa. Daí ele tocou a campainha, tá ligado? Nunca tinha trombado ele pessoalmente, conversado. Só via nos vídeos, nos eventos, assim. E aí já fomos para o Vale Nagabaú, já fizemos uma sessão maior naipe. Foi maior vibe, assim, tá ligado? E desde daí a gente virou camarada e o Ike é meu parceiro. A gente está aí junto andando de skate direto até hoje. Graças a Deus. Uma felicidade, tipo, caramba, todo dia eu acordo, vejo meu nome no tênis, já vejo o shape com meu nome também. Tipo, nossa, não tem explicação. Uma sensação muito boa, assim, tá ligado? Eu não gosto muito, assim, de participar, mas a Street League é um campeonato mais tranquilo, assim, tá ligado? Diferente dos outros campeonatos que eu corri. E é todo mundo profissional, né? Tipo, não é aquele campeonato amador que é todo mundo, ah, afobadão, querendo andar um entrando na frente do outro. É bem, bem tranquilo, assim, tá ligado? Gostei. Tô curtindo. Ô, louco, mano. Nossa, não entendi nada. O bocão tirou, mano. Então, eu tava dormindo suave, daí senti um bagulho andando, assim, na perna. Eu falei, que porra é essa? Na hora que eu olhei, uma cobra, mano. Tomei um susto do caralho, mano. Dei um pulo da cama. Tava meio dormindo ainda, aí depois que eu vi que era o bocão que tava com a cobra. Falei, nossa, que cuzão, mano. Fiquei de cara. Então, o próximo projeto é uma parte que eu tô filmando pra Trasher. Uma entrevista junto também, que vai ser o lançamento do meu Colorway. Por enquanto, é isso. A gente tinha ido no Max Fish, tá ligado? Daí... E eu tava ficando no mesmo quarto que o ***, ó. E aí ele... Ele foi embora com a mina, tá ligado? E aí eu não dormi lá no hotel. Daí eu cheguei no outro dia de manhã, né? Pra gente andar de skate e tal. Daí... A mina que o *** tinha pegado, tava saindo fora com um shape, assim, com o meu shape na mão, tá ligado? Daí eu vi, tipo, ela tava meio longe, assim, ó. Tipo, eu falei... Caramba, parece o meu shape, tá ligado? Daí eu fui vendo assim, falei... Nossa, mano, meu shape. A mina saiu fora com o meu shape. Daí eu saí correndo atrás dela, assim. Falei, esse shape aqui, não sei o quê. Esse shape é meu. Daí ela... Ah, o *** deu pra mim, não sei o quê. Eu falei... Não, esse shape é meu. Desculpa aí, mas... Esse shape é meu. Tá ligado, hein? Esse... Esse bagulho foi o mais engraçado do ator, eu acho, mano. O que aconteceu? As... Ficamos rindo por uns dias, hein, mano. Nossa, que cena, mano. Vôo! Onde foi o chapstick, dê? Ele falou que eu ia surre... Ele estava rindo, coca, como... who... Ele estava exclamando, Ah, o que ele não me encontrou? Ele estava com o meu. Ele estava com o meu... Um... Um... Ou seja, o meu like... Um... 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 A CIDADE NO BRASIL